Olá, aqui é a Joia Estã Diagonal, e hoje eu vim responder a tag Feira Literária. Essa tag é super novinha, foi criada pela CabuTV, vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição. E eu resolvi responder também para entrar nesse clima de Bienal, de Feira do Livro, enfim, gente. Provavelmente, enquanto vocês assistem esse vídeo, eu já vou estar na Bienal. Então, vamos lá. São, na verdade, gente, seis questões, então vamos começar com a primeira. Aqui, Barraca do Hype. Indique ao menos dois livros mais falados do momento que você leu ou quer muito ler. Eu vou indicar um que eu li e um que eu quero muito ler, tá? A primeira indicação é um livro antiguíssimo, tá? Só que ele voltou para o Hype por causa de uma nova edição que a editora lançou. É Carrie. Então, aqui nessa nova edição, eles até tiraram o subtítulo, que é Carrie, a Estranha, só botaram Carrie. Eu, sinceramente, amei. Amei todo o projeto gráfico, esse rosa maravilhoso. E ele compõe, então, mais um livro da Biblioteca Stephen King, que é essas reedições especiais que a editora Suma vem lançando. Então, já li e eu recomendo bastante. Foi o primeiro livro escrito pelo Stephen King. E é um bom livro também para iniciar a ler Stephen King, tá? Então, até aqui é a minha recomendação. E o próximo livro que eu vou indicar é um livro que eu ainda não li, mas eu já tenho data para ler. Porque é a próxima leitura do meu clube de leitura, o LCS do Estante. Então, a gente vai ler Pachinco. Logo que eu fiquei sabendo da série, eu vi que muita gente gostou bastante. Eu fiquei super curiosa para ler. E eu sei que está super hypado, o pessoal tem gostado bastante, indicado bastante. Então, esse é um livro que eu quero muito, muito, muito ler. E se vocês já leram, me contem aqui, viu, nos comentários o que vocês acharam, se eu vou gostar. Eu quero super conversar com vocês sobre Pachinco. E antes de continuar a tag, gente, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá uma conferidinha aí embaixo se o botãozinho está clicado. Dá like nesse vídeo para ajudar na divulgação, para que mais pessoas conheçam o Centro Diagonal e que o Centro Diagonal cresça ainda mais, certo? Lembrando que alguns links de compra desses livros eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês comprando por esses links, vocês me ajudam com uma pequena comissão também. Então, essa é mais uma forma de vocês me ajudarem. Mas vamos continuar, então. A segunda questão é Barraca Coração de Mãe. Um box de livros que você está ansioso para ter em sua coleção. Eu tenho aqui, gente, alguns boxes maravilhosos, tá? Maravilhosos, que eu gosto muito. Pode ser que tenha um box que saiu essa semana, só que, gente, me deu um branco dele que eu não sei que box é, tá? Pode ser que eu esteja enganada. Mas eu lembrei de um que eu quero muito, principalmente por causa do print que vem nele, tá? Só que eu já tenho o primeiro livro dele, que é o box, então, da duologia Six of Crows, tá? Vem os dois livros, o Six of Crows e o Crocket Kindle. É da Gutenberg, vem um pôster super bonitinho e um marcador, tá? Eu quero muito esse marcador. Então, é o único box, assim, que me veio à cabeça que eu gostaria de ter no momento. Mas se me aparecer outro, de repente eu boto aqui, assim, piscando, não sei. Mas a gente sempre quer box e livros, né, gente? Então, isso é uma pergunta que... butável, sabe? A cada mês vai ser uma resposta diferente. Mas hoje, no momento, é o box, então, da duologia Six of Crows. 3. Barraca Vanguardista. Um clássico que você sabe que ficará para sempre em sua estante. Pra quem me acompanha mais tempo, sabe que, com certeza, seria Frankenstein, tá? Então, pra não ser repetitiva, né, pra eu deixar Frankenstein um pouco quietinho no canto dele, eu vou colocar aqui Carmilla. Essa nova edição, então, que serve pela Dark Side, maravilhosa. Mas, muito mais pela edição, eu manteria esse livro na minha coleção por causa da história, sabe? Por causa da conexão que eu criei com ela, por causa da importância que ela tem por ter inspirado tanto os outros autores como o próprio Bram Stoker, né, pra escrever Drácula. Também é um romance sáfico, né? Um dos primeiros romances sáficos, quem não sabe, relacionamento entre duas mulheres, tem aqui dentro desse livro. Então, eu acho que ele é muito importante por vários quesitos. Então, com certeza, esse será um clássico que vai ficar sempre na minha estante. E, se eu puder, eu vou estar indicando, assim, não só pela sua importância, mas pela história também, que eu gosto bastante. Quatro, Barraca da Pipoca. Um livro que você teve vontade de ler assim que soube que teria adaptação. Aqui, eu roubei e trouxe três livros, tá, gente? O primeiro vai ser Persuasão, por dois motivos, tá? Uma que tá saindo, ou já saiu, é série ou filme? Acho que é série, né, de Persuasão, que tem como protagonista a Dakota Johnson, né? Que fez 50 tons de cinza e tal. E a história também parece bem interessante, né, que é um casal que não deu certo no primeiro momento e depois de anos eles têm uma segunda chance de ficarem juntos, mas pra isso eles têm que ir contra alguns julgamentos da sociedade, enfim. Então, a história também me atrai bastante. Então, assim que eu soube que ia ter essa série, barra filme, eu tive vontade de ler. Por quê? Também porque ler um livro da Jenny Alston nesse ano é um dos meus projetos pessoais, então aqui eu estaria unindo o útil ao agradável. O segundo livro é um livro que eu já li, mas que assim que eu soube que ia sair a adaptação, eu preciso ler esse livro. E li, tá, então já tá tudo certo, matei a minha curiosidade, que é Daisy Jones and the Six, tá? Inclusive, no mês passado, se eu não me engano, eles finalizaram as gravações, eles fizeram um videozinho bem bonitinho, o Sam Carlin e os outros personagens. E é uma história que eu gosto bastante, vou ser sempre uma defensora da Daisy Jones, e eu tô super curiosa pra ver como que vai ser essa adaptação, porque pra mim esse livro aqui não tem defeitos, tá? Então eu tô um pouco, assim, receosa como eles vão retratar essa história. Então, estou, estou bem, bem empolgada. E o outro, e não menos importante, é uma que eu ainda não li, mas vou ler, tá? Que é Heartstopper, que são os quadrinhos, então, que teve a série, a série que todo mundo que assistiu amou muito. Então, eu só não li por falta de vergonha na cara mesmo, tá, gente? Por não ter sentado, pegado a PAK e ter lido, porque eu já tenho os três primeiros volumes aqui. Mas com certeza, assim que eu ler, eu vou contar pra vocês, vou dizer tudo que eu achei. E daí, sim, vou assistir a série, tá? Porque eu não quis assistir pra não pegar tanto spoiler, assim, e porque eu queria ter essa experiência, sabe, de ler os quadrinhos antes. Principalmente porque eu sei que eles fizeram várias cenas na série bem fiéis, assim, né, ao quadrinho, então eu quero conseguir fazer essas comparações, que eu sei que eu só poderia fazer se eu ler o quadrinho primeiro, tá? Esse não vai ser meu primeiro contato com a Alice Osman, já li Sem Amor, tela. É um livro que eu gostei, gostei bastante, assim. Tenho as minhas ressalvas, mas tô ansiosa mesmo pra esse aqui. 5. Barraca do Beijo. Um romance para aquecer seu coração. Aqui eu também trouxe dois, tá? E dois bem diferentes um do outro. Vou começar com um aqui que já apareceu nos últimos vídeos aqui. Reclamei um pouquinho da capa. Mas o romance, gente, que tem aqui é muito bonito, me tocou muito. Foi um dos poucos livros que eu li, na verdade, foi um dos únicos livros que eu li em 2022 que me fez... me emocionou, tá? Não cheguei a chorar, porque eu tô com bastante dificuldade de encontrar livros que me façam chorar. Mas me emocionou bastante, achei muito bonito o final e tal. E aqui a gente vai acompanhar o relacionamento, então, do Aquiles com o Pátrico, que é retratado ali na mitologia como grandes amigos, mas aqui a gente vai ter uma adaptação diferente, né? Trazendo uma perspectiva diferente do relacionamento desses dois personagens da mitologia grega, tá? Gente, um amor muito bonito, sabe? Muito tocante. Eu gostei muito dessa história, achei que a Madalena Miller fez tudo aqui de uma forma sensível, respeitosa, talvez. Não sei, gostei muito, muito, muito desse livro. E é um romance que eu tenho certeza que vai aquecer o coração de vocês. Em contrapartida, eu trouxe um outro romance aqui, muito divertido também, que é o romance que eu tenho aqui em Mordida. Esse aqui é um quadrinho também, só que vai trazer alguns trechos do relacionamento entre uma vampira e um lobisomem. Então a gente vai acompanhar aqui trechos, né? Tirinhas deles se conhecendo, depois eles já namorando, depois eles já um tempo namorando, como é que é a rotina deles e como eles, mesmo dentro das diferenças deles, né? Por serem opostos, assim, em algumas questões, eles se gostam tanto, se amam. Ah, gente, isso aqui é pra aquecer o coração mesmo, pra tu ler e se sentir contemplado, sabe? Principalmente por ser matemático, eu gosto bastante, que é livros com vampiros e lobisomens, mas é uma pegada totalmente diferente, totalmente diferente mesmo. E eu gostei muito e recomendo, gente, leiam, leiam, Mordida, é um amor. E a última questão, e sexta, é Barraca do Outro Mundo, um universo literário que você amaria visitar. Gente, é difícil, né, a gente escolher um mundo sem pegar os lados negativos desse mundo e se sentir um pouco receoso, mas eu tentei pegar os lados positivos desses universos, tá? O primeiro é o universo de Sunder City, tá? O Último Sorriso da Cidade Partida. Eu gosto muito desse universo, porque ele é muito semelhante ao universo do jogo que eu jogo há anos, tá? Que eu já comentei com vocês em várias oportunidades, que é o World of Warcraft. Inclusive, na resenha que eu fiz dele aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, eu faço até certos comparativos com alguns personagens que aparecem aqui, com personagens que aparecem no jogo, inclusive eu mostro a skin, né, desses personagens. Então, eu consegui ler esse livro já imaginando como é que funcionava esse mundo. Inclusive, no início desse livro, a gente vai ter uma realidade onde esses seres fantásticos aqui, eles perderam seus poderes por um motivo. Então, a gente vai ter vampiros aqui que são mortais, que estão envelhecendo. A gente vai ter criaturas aqui super... Super poderosas, tendo que atuar em empregos mundanos, assim. Sendo garçons, barmans, sabe? É algo bem peculiar mesmo. Mas eu gostei desse universo, acho que eu ia ficar feliz vivendo nesse universo, por eu me identificar tanto com essas criaturas, tá? E aqui a gente vai ter dragão, gente, vai ter elfo, vai ter vampiro, como eu falei. Ai, várias, várias, várias outras criaturas, sabe? É um universo bem amplo, assim, com várias criaturas mágicas. E outro é o universo de Founderside, tá, gente? Eu sei que é meio complexo, mas eu gosto da pegada meio steampunk que tem aqui, tá? Da pegada meio fumaça, máquinas funcionando através de magia. Então, eu gosto dessa ideia de a gente colocar inscrições em objetos e os objetos passar a executar, acreditar naquelas inscrições que a gente escreve. Então, por exemplo, tem uma cena bem importante aqui, que inclusive eu menciono também na minha resenha que eu fiz desse livro. Também vou deixar aqui nos cards, tá? Que colocam uma inscrição numa carruagem, aqui, que diz pra essa carruagem que essa carruagem está sempre em descida, como se estivesse numa lombada. O que não é verdade, ela só está andando na rua normal. Mas por ela acreditar que ela está numa lombada, ela anda sozinha. Então, ela sempre está andando. Enfim, gente, isso é só um exemplo que tem bem no começo, que acaba sendo bem marcante, mas tem milhares e milhares de outras coisas acontecendo aqui. E a gente também tem um personagem bem importante, que é essa chave aqui, que conversa com a nossa protagonista aqui, que é a Sancha, né? Eu gosto também bastante desse universo, tá? É um universo aqui um pouco caótico, mas eu gosto de como as coisas funcionam. Então é isso, gente. Essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. É uma tag super novinha, então não sei quais outros influenciadores responderam, mas eu gostaria de saber a resposta de vocês também. Então, comentem aqui nos comentários. Não me deixem falando sozinha. Não se esqueçam, como eu falei, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e de eu dar like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!